Uma caminhonete GM Montana Placas do Paraguai e um caminhão Mercedes-Benz L15200 de Maringá se envolveram em acidente na rodovia PR182 em Realeza, às 19h de terça-feira, dia 28. Segundo testemunhas, o caminhão acessou a rodovia saindo de um posto de combustíveis quando foi atingido na traseira pela caminhonete. O motorista da Montana, Vitor José Miola, 67 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU com apoio de agentes de defesa civil encaminhado ao Prontentimento Municipal de Realeza. O condutor do caminhão, Oscar Tacano, 59 anos, não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual Posto de Realeza registrou a ocorrência. Durante o acidente, um cachorro morreu atropelado.